Vamos limpar o motor Ok? Vamos limpar o motor Pra você ver como é que é o procedimento Esse motor vamos recuperar duas bobinas Já está combinado com o cliente Pra ficar mais em conta pra ele Ok? Deixa eu tentar fazer uma maneira aqui Que a gente consiga De uma certa forma Né? Ter um ângulo pra você Pra você ver melhor Tá certo? Ele queimou duas bobinas Essa e essa Vou tirar elas pra ver se não afetou as outras Se não afetou as outras nós vamos aproveitar Se afetou nós temos que cortar o motor Tá? É um atraso? É um atraso Mas nesse caso eu estou fazendo aqui Pra poder ajudar o cliente Que ele já não está bem financeiramente Então eu vou ajudar ele Isso aqui não se repete em todas as situações O motor tem que chegar na oficina Estando dessa forma Pra nós termos uma garantia do rebobinado Nós temos que Nós temos que recuperar de tudo Tá? Lembrando que nós temos o curso de rebobinagem Que está lá na seção de membros Tá? Do canal Tá? Se você quiser acessar o curso Passo a passo Tá? Até rebobinar o motor Aqui ó Motor que você vai pegar mais desse tipo aqui 3, 2, 5, 7.5, 10 São motores fáceis de rebobinar Beleza? Então vamos lá Vamos conversando Vamos conversando então Nesse fato aqui Eu cortei a bobina Usando um alicate De corte diagonal Tá vendo? E agora eu vou Ó Irei tirar aqui Não vou colocar esse vídeo Na seção de membros Porque é um vídeo Pra poder Esclarecer Certas dúvidas Tá? É um vídeo pra esclarecer dúvidas Então eu tô limpando A bobina que queimou Se não afetou O campo de baixo Tá? Então nós vamos só Trocar essas duas bobinas Tá? Já contei as espiras Ele tá com 45 espiras Tá? E a ligação dele é em série Pode ser em paralelo? Pode Mas é em série Porque o motor é pequeno Ele A ligação dele É 220 380 Tá? É um motor É um motor Do fabricante Metal Corte Eu nem sei se Se esse fabricante Tá nativo ainda Porque eu quase não tenho visto Esses tipos de motores É Quase não tenho visto Esses tipos de motores Não No mercado Mas Esse aqui é um motor Deve ser lá dos anos 90 Pra lá É o mesmo que Herberl Tá? É o mesmo parecido A característica é a mesma Tá? Os motores Herberl Eles são Eles são muito bons de bobinar Por causa do espaço Do Que se tem Tá vendo, ó Como é que é fácil Não é tão fácil assim Se ele tiver Só dá pra fazer Essa recuperação Se a bobina queimar Igual queimou aqui Porque aí você não Não precisa cortar ela A de baixo Eu tenho que cortar A de baixo Pode ser pior Porque eu vou ter que cortar Essa aqui Tá por cima Esse motor Queimou por falta de fase Beleza? Tá conseguindo ver legal aí O meu trabalho, ó Que nós estamos fazendo, ó Isso serve pra aqueles alunos Também que estão Também que estão no curso Pra vocês Também tirarem Suas dúvidas É aqui Aí o O esclarecimento De dúvidas Nós vamos esclarecer No curso Ah, pessoal Viu o vídeo Do senhor lá E queria um pouco Mais de informação Como é que eu faço? Isso aqui Que eu tô fazendo É bom fazer Por um profissional Experiente Já, tá? Que tenha Pelo menos costume Com rebobinado De motores Porque senão Não dá certo Tá, pessoal? Ó, as duas pontas Da bobina Sobrou aqui, ó Então elas Ficarão aqui Para que nós possamos É, eu vou deixar até aqui, ó Pra ela não atrapalhar o processo E ela não quebrar Vou deixar ela aqui Todas as duas, ó Elas vão ficar aqui Tá vendo? No final No final eu vou Eu vou precisar Delas de volta Tá? Aí eu pego Ela de volta Eu vou ficar aqui Pra poder A gente conseguir trabalhar Não ela atrapalha Beleza Mas o que eu tenho que fazer O que eu tenho que fazer aqui agora Aqui, ó Tá tudo ressecado Tá vendo? Eu tenho que tirar Essa isolação Que tá ressecada Alicate pra você fazer isso É bom você usar um alicate desse Tá vendo? Alicate de bico Pra fazer isso Você pega aqui, ó Ó Deixa eu pegar aqui Pra você ver Ó Tá vendo? Ó Aí Com essa telha aqui também Com essa isolação aqui também Eu consigo fazer Tirar um molde Pra outra Mas geralmente É melhor você cortar uma fita E tirar a medida Com a fita nova Fica melhor Ó Esse aqui O outro ressecou muito Mas com a chave Com a chave Eu tô conseguindo tirar ele Tirei ele Tá vendo? Não precisa ter afobamento Isso aqui Isso aqui é tranquilidade Ó Vou tirar ele aqui Se ele não sair assim legal Eu vou ter que empurrar ele Ó Aqui, ó Tá vendo? Aí Tirei uma Tem que tá limpinho Pra quando a outra entrar Ela não tiver Ter dificuldade Pra poder Isolar E esses motores Eles já vêm na medida Se você alterar É A isolação aqui Vai implicar na colocação da bobina Então tem que fazer tudo Depois que tá limpo Você pode ver que eu já tirei as três Agora eu vou tirar a outra aqui Depois que tá limpo O que que eu faço? Eu vou verificar se não afetou a de baixo Eu acredito que não A gente usa um compreensor de ar comprimido Pra soprar Tá? A oficina tem que ter um compreensor de ar comprimido Pra você forçar Ó Aí, ó Aí você vai fazer a seguinte pergunta Professor Compensa fazer esse tipo de serviço Que o senhor tá falando? Olha Eu prefiro cortar o motor E fazer ele todo Porque aí eu tenho garantido o meu serviço Só que aqui o cliente Ele veio junto Porque ele falou assim Ó O motor queimou Será que ele queimou mesmo? Aí nós abrimos o motor Pra ele ver Entendeu? Mas você pode ver Que o bobinado aqui embaixo Ó Ele não foi afetado Tá vendo? A pessoa que enrolou Caprichou Eu conheço que o bobinador É bom quando ele coloca isso aqui Ó Essa fita aqui Ó O cara é bom Por quê? Ele aumenta a segurança Da da isolação Entendeu? Aumenta o nível da isolação Pronto Limpei essa parte Agora nós vamos Tentar limpar a outra A outra aqui é pior Essa aqui é pior Por que que ela é pior? Porque ela tá de baixo aqui Ó Tá vendo? Aí eu vou ter que utilizar A talhadeira Tá vendo? Ó Ela tá de baixo Vou mostrar pra você aqui Ó Aí Nesse caso Eu tenho que utilizar Ela tá aqui Ó Porque nesse bobinado Uma bobina fica em cima Outra fica embaixo Isso faz parte do campo Do formato do bobinado Esse é o bobinado concêntrico Porque esse passo é 8 Esse aqui mais O do meio é 10 E o último aqui é 12 É o bobinado concêntrico Começa da maior Da menor pra maior O imbricado É o mesmo valor Até o final Beleza? Bora lá então Se você quiser fazer o curso Tá? De bobinagem Torne-se membro do canal Que aí você vai conseguir Fazer o curso Se tornando membro do canal Então eu vou usar Essa talhadeira aqui Tá vendo? E eu irei cortar a bobina aqui E eu não posso ferir Essa bobina aqui Eu não posso ferir Essa bobina Então eu tenho que ter muito Eu tenho que ter cautela Então Pra mim não ferir ela Eu vou ter que pegar Duas bobinas de vez Ou eu pego essas duas Do canto aqui Mas eu prefiro pegar Essas duas aqui Vai fazer Vai O smartphone pode pular Aí tá? Ó Ele pode pular Aí na hora que eu bater Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Pronto Cortei E vou dar uma virada Aqui Pra mim Ver se eu cortei Legal Pra mim saber Se eu cortei Legal O que eu vou fazer Vou usar o alicate Bico Pra mim poder Puxar o fio aqui Ó Ó Ó Tá vendo? Ó Deixa eu afastar o motor Pra você ver Depois você dá um zoom Aí na câmera Na hora que você estiver assistindo Você vai conseguir ver Detalhes Ó Tá vendo? Isso aqui é jogo de paciência Se você tiver pressa Você não consegue fazer Tá? Pronto Eu verifiquei que ficou Algumas pontas Tá? Ó Ficou algumas pontas ainda Pra cortar Então vou dar outra Outra regaçada Tem que ser com jeito Pra você não cortar As lâminas Né? Do estator E aí você estraga o estator Né? Tem que ser com jeito Beleza Beleza Ó Você não pode ferir O outro campo Se não Se você Aí seu serviço acabou Então Requer paciência E E mão cirúrgica Tá? E mão cirúrgica Não compensa Geralmente pra mim Não compensa Mas o cliente Ele Ele não é um cliente Que tem potencial Pra poder Ele não tá bem Né? Não tô dizendo Que ele não tá bem Se eu fizer Esse serviço aqui Pra ele Eu vou salvar Eu Se você acha Que eu tô ganhando Não Ganhando o suficiente Não Pelo meu nível técnico Eu não deveria fazer Nem esse serviço aqui Que eu tô fazendo Mandar cortar Logo E bobinar Mas Por outras razões Por causa De pessoas Talvez Até como você Que precisa de informação Eu tô fazendo isso aqui Já fiz muito isso aqui No off aí Sem falar Ó Agora eu tô expondo aqui Pra você ver Que eu tô salvando o motor Tentando salvar o motor A um custo menor Pro cliente Não Não vale a pena pra mim Perder tempo nisso Entendeu? Eu tenho a mão na consciência Agora eu vou ter que amolar Amolar o O esmeril Galera Usar o esmeril Pra amolar A telhadeira Pronto Amolei a telhadeira Vamos continuar Aqui O serviço Pronto Eu quero Pronto Cortou aqui Cortei a outra Pronto Falta uma Falta uma ainda Dessa que eu cortei aqui Falta uma Falta de dentro Vamos cortar ela Com outro jeito Pra não ferir a outra Que tá aqui Pronto 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 Isso Não deu Não O jeito que eu fiz aqui Não deu pra ferir Entendeu? Mas agora Falta fazer o acerto Sobrou umas pontas Ainda Vou cortar Pronto Pronto Resolvido aqui Mesmo assim Eu cortando aqui Eu vou ter que examinar Por baixo Da bobina Se não tem Se ela queimar Não afetou Essa de cima Se afetou Não vale a pena Continuar Mas Tô tentando ajudar O meu amigo É um amigo Tentando ajudar ele Tá Vamos aqui Porém que você não faz Pra ajudar um amigo Né? Às vezes tem que fazer Isso aqui Pronto Depois que eu cortei Eu tenho que saber Se Essa bobina Ao queimar Se ela não afetou A de cima Não, não afetou nada Ó O ruim Se estiver afetado Não afetou nada Você pode observar Ali Tá vendo? Então Por enquanto Nosso amigo Tá ganhando Né? Porém agora Eu vou ter que cortar A outra O outro lado Né? Vamos cortar O outro lado Né? Pra ver O que vai dar No desfecho Aqui, né? Né? Vamos cortar Aqui Pronto Do outro lado Vamos tirar O que sobrou Aqui Pronto Aí Cortei o molinho Aí E eu tenho que Separar uma ponta Dessa aqui Pra poder saber A bitola do fio Também Tá vendo? Ó O curso O curso Lá do Rebobinamento Tá na Seção de membros E eu acho Que tá na Aula 8 Pronto Lembrando Que nós temos O curso Do eletricista Especialista Também, tá? Que é o curso Que foi desenvolvido Pra duas pessoas Pra dois grupos Aí Dois ou mais Tem alguns Que estão Em interiorzão Aí Estão fazendo o curso E estão se dando Muito bem Ele já Tem gente Que é curioso Né? Então Tem um pessoal Um pessoal Que já Nasce com Que curiosidade E ele faz Um curso Já futuca Né? Já Ele já Mexe De curiosidade Aí faz o curso E melhora mais Estou recebendo Muitas mensagens Rapaz Eu 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 moro No interior Aqui do Amazonas A gente Tem uma dificuldade Muito grande Pra poder A gente tem uma dificuldade Muito grande Pra poder Ir na Na Cidade Fazer o curso Então O seu curso Tá nos ajudando Então Isso pra nós É gratificante Eu irei cortar Aqui de novo Porque esse lado Aqui pra poder Limpar Ele é pior Do que o Do que o É pior Do que o Outro lado Tô até pensando Em parar O vídeo Aqui Pra não ficar Tão grande O vídeo Tô querendo Fazer num vídeo Só Pra não Pra não Ficar tão grande Pronto Cortei aqui Vou cortar o outro De uma vez Pronto Cortei o outro De uma vez Tem que olhar Se não feriu Vamos ver Não Tá tudo beleza Tudo certo Vamos olhar aqui Se não feriu Né Acho que não Acho que não feriu Não Não pode Ferir Se ferir Né Tá tudo certo Não feriu A outra bobina Aqui O caso Essa é de cima Né Vamos cortar De novo Agora Né Pra ver Se a gente Consegue Cortei as três Agora vou cortar Essas três Do lado De casa Vamos cortar Essas três Aqui Ó Ó Eu tenho que Entragar esse motor Hoje É feriadaço Não era pra estar fazendo isso aqui Hoje não Mas É um amigo É amigo Que é pai De um amigo Entendeu Então Vamos ajudar aqui Porque Eu ajudo hoje Essa ajuda Estava retornando pra mim Algum dia De alguma forma Então quem ajuda Nunca perde Não é por interesse Que eu tô ajudando Não Mas um dia Pode ser eu É isso que eu tô falando Um dia Pode ser eu Aqui Eu já tenho o cabo Ligação E aí Pode ser eu E se eu Não estendo a mão O próximo Ao colega Claro Quero você Esclarecer Que isso não pode Ser feito Todo disso Eu não consigo Fazer isso aqui Todo disso Tem que ganhar O pão também Tá Você não consegue Fazer Esse tipo de coisa Que eu tô fazendo aqui Todo dia Não dá Porque se não Você para Seu trabalho Não vai dar Pra você fazer Mas Vez ou outra Eu faço Tá Vez ou outra A gente faz Ó Pronto Isso aqui não soltou Aqui Também vou dar Uma tratada Aqui Aqui é o lado Da ligação Que sai os cabos Pra fora Que os cabos Até subiram Aqui né Então Eu irei Eu irei Cortar Aqui ó Isso Pronto Tirei o excesso Aqui sobrou Uma ponta Aqui Mas é a ponta Da bobina Que tá sendo Sendo tratada Pronto Não é a ponta Aqui ó Tá vendo Esse cabo aqui ó Esse cabo aqui É da bobina Que eu cortei Você pode ver Que ele é um fio Só Tudo isso tem que olhar Tá lá na aula Os detalhes Das pontas Por que você tem que olhar As pontas Quantos fios tem as pontas Tá na aula De rebobinamento Do nosso sessão de membros Tá Eu vou deixar lá Um período Depois eu vou fazer Passar lá Pra fechado Vai entrar num valor Mais alto Tá vendo aí ó Certinho Agora eu tenho que fazer O que que é agora Pra poder Continuar A limpeza Agora eu faço Isso aqui ó Ó Ó Ó Tá vendo Faço isso aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo Marcelo Se precisar de água Você fala Ó O que que eu faço Aqui ó Ó Ó Tem que ser Um jeito né Aqui já é um pouco demorado Porque esse É aquele lado Que eu falei com você Que é o lado Que A bobina Tá por baixo A bobina Com defeito Tá ó Tô tirando Do seu foco Aí né A bobina Com defeito Ela tá aí Por baixo Ó Aí Ó Puxa aqui ó Tá vendo Se eu uso a chave Ó Pra você suspender As pontas Ó Ela tá até saindo ali ó Eu vou tentar Pegar ela inteira Aqui Porque ela tá na metade Já tirei a metade dela Vou tentar Pegar ela inteira Aqui ó Tá vendo Ó Não sei se você tá vendo Aí ó Vou girar aqui ó Ó Tá vendo ó Eu vou girar o alicate Ó Ó Ó Tá vendo Vou fazer isso Com as outras Que sobraram Outras pontas Ó Ó Ó É o ser humano Meu filho O ser humano Tem que sobreviver É o processo Aí ó Ó Faço com a outra Também ó O mesmo processo Que foi feito Na primeira Ah não tem problema De arranhar a bobina Não A chave não Não tá lá Não tem Caroço Não tem nada Então não tem problema Você pegar aqui De que você faça com jeito Ó Aqui ó Ó Essa não tá muito Não tá muito agradável não Porque essa aqui Aí depois que eu tirar a primeira Abre esse espaço Mais outras Mais outras Tá 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 Ó Ó Agarrou um pouco Não foi Ó Esse aqui agarrou um pouco Mas não tem problema não Ó Você consegue tirar Ó Na verdade Tá até se movimentando Ó Aqui ó Se um lado for mais fácil Explora o outro lado Ó E vamos que vamos Ó Ó Não sei como é que tá Seu campo de visão aí Tá vendo Posso usar o próprio bico do alicate Pra poder me ajudar Ó Tá vendo Ó É É de duas Uma Ela vai Se mover Vamos ver Ela se moveu Tá vendo Ela se moveu Então eu posso fazer aqui Ó Ó Se ela se moveu Tá mais fácil Né Ó Ó Tá vendo Isso aqui não acontece Em todas as ocasiões Porque isso aqui Tá bem ressecado Por causa da temperatura Da bobina Que ela queimou Por Falta de fase Então ela aqueceu Aqueceu e ferveu Nisso ela derrete A isolação Então Ela fica fácil Pra poder Sair do Do canal Que é a ranhura Tá certo Ó Ó Não pode mexer muito Pronto Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Pronto, esse lado não deu, vamos pro outro lado Desse lado aqui Tem até na minha mão aqui se eu quiser sair Claro que tá agarrado aqui Vamos de novo Ela andou né, vai ficar fácil, que ela deslocou, fica fácil me tirar, eu posso puxar daqui Show de bola né, daqui saiu essas três, falta agora essas três aqui ó, pra me limpar ó Essas três Não sei como é que você tá vendo aí né Tô deixando o vídeo, a gravação ficar nesse tempo todo, pra mim não ter cortes Nós estamos salvando pelo menos duas bobinas aqui só Tem que entregar esse motor à tarde Vou descer aqui Hoje é feriado E esse fio eu não tenho na oficina, eu vou lá em outra cidade buscar esse fio Né Alguém vai dizer assim, se eu não ganho dinheiro Nada, eu não ganho aqui, posso ganhar em outra Uma ação dessa aqui me impulsiona pra outra Entendeu? Tranquilo, ó Olha só Dá trabalho? Dá Mas tudo que você tem Que você realizar Vai dar trabalho Não adianta você querer fazer o negócio Que os caras no sapatinho não vai não Dá trabalho Mas O resultado compensa o trabalho que dá Nós temos que pensar nisso Não Eu vou correr atrás Porque o resultado que vai dar Vai compensar toda a energia Que eu tô dispensando Nessa ação Entendeu? Então toda a energia vai ser canalizada Vai ser compensada No resultado Depois que o motor estiver enroladinho Eu vou ligar aí pra você ver Né Eu vou ligar aí pra você ver Ele funcionar Tá Pode ter que ir No final, aquilo que eu estiver fazendo a limpeza Eu encontrar algum ponto que condene o motor todo Aí Não vai dar pra recuperar o motor Vai ter que recuperar ele todinho Rebobinar Todas as bobinas Mas Não tem problema não Não tem problema não Pelo menos ficou a informação pra vocês aí Do que eu tô fazendo Do que é feito, né? Um abraço aí para o seu Land Para a oficina do Land Lá em Águia Branca Um grande abraço Pra meu amigo Land Que ele é Especializado em rebobinamento de motores Para toda a sua equipe Tem até mulheres Tem duas mulheres lá, né? Que ficam no rebobinamento lá Saudações aí Essas guerreiras aí Viu? A Alana da Bahia também Que rebobina motores Ao Edilon Eletro Sul Né? Edilon Ele tá internado Parceiro Tá internado Por causa de Problema Problema cardíaca, né? A gente passou Passou mal E tá internado Então Estive visitando ele Ele tá bem Só preciso ter Passar por cuidados médicos Também quero mandar um abraço Para o Gilmar Gilmar Rebobinador É Né? Mandou um abração lá Para o Pociano Da Elétrica Santo Antônio Ali em Soturno E o Edilon Ele também Ele é da Elétro Sul E Itaóca Também rebobina motores Ele tá parado Mas o garoto dele tá lá Né? O menino tá trabalhando lá Rebobinando motores Força pro Edilon aí Que tá nessa perrengue dele aí Tenho certeza Que vai sair dessa aí E vai E vai voltar Pro campo de batalha, né? Temos que Temos que acreditar Olha lá Situação crítica Mas Nada que Deus não possa Deus não possa mudar, né? Então beleza Ó Aí Eu consegui ela afrouxar Afrouxar dentro do canal E agora E agora vamos tentar tirar Aqui, ó Ó Também um abração Lá para Matusalém Da Eletrizar Lá de Soturno Grande amigo Né? Parceiro aí Desse trabalho Pessoal Líder A minha empresa É Energia Elétrica Tá? Eu quero mandar Um abraço Pra galera Elétrica Energia De Soturno Que agora Eles colocaram Um outro nome Energia Automação A minha Energia Elétrica Eles colocaram Eles deram Uma alterada Lá pra Energia Automação Beleza? Um abração Pra essa turma Um abração Para Rui Ávila Grande parceiro Aí no ramo Da energia Né? É ele que Faz a ponte Aí entre nós E a concessionária Rui Ávila Também Mandar um abraço Também Para O Nosso amigo Lá de São Joaquim Da elétrica Eu esqueci O nome da elétrica Dele O nome dele Eu esqueci O nome da elétrica Dele Rapaz Caramba Gente boa Daniel Eletricista Gerson Da Nascimento Automação De Vargem Alta O Fábio Da elétrica De Vargem Alta O Diego Né? O Fábio Eletricista Aqui de Itaoca Trabalha Na Cal Brasil O Thiago Eletromecânico Ali que trabalha Numa empresa Aqui em Itaoca Também Foi meu aluno Foi Trabalhou comigo Por uns dois Ou três anos É isso aí É Enfim Para Maxime Ele é um aprendiz De rebobinador Mas está indo muito bem Maxime Filho do Max Mauro O que mais eu posso Lembrar aqui Para os meninos aí Todos Os que estão fazendo Estágio aí Os filhos do Nen Que eu não gravo O nome deles Todos eles Todos os colegas Que estão estudando O curso técnico Do Brasil Zão de meu Deus Ou até no exterior Grande abraço Pois é pessoal Estava falando aí Dando um alô Para todo mundo Enquanto a gente Terminava Aí ó Tirei todas as bobinas Tá E agora Eu faço uma pequena Observação Né Para ver os pontos Onde o campo Se encontra Tá ó Igual eu faço aqui Ali ó Olha observar ali Olha lá Não tem nada Saturado Queimado Essa bobina Tá boa Apesar do calor Que a outra Incidiu aqui Mas o esmalte Continua Tá beleza Tá Aqui Só tem essa ponta Aqui Ah não Essa aqui é uma ponta De bobina Que eu botei aqui atrás Não tem nada a ver Tá vendo Então tá beleza O motor tá ok Tá Ó Do outro lado Tá bem Mesma coisa Não tem Não tem gravidade Então eu vou proceder Com a recuperação Do motor Tá Fazendo esses dois Campos aqui Eu vou proceder E esse motor é série Pela ligação Que eu vi ali Ele é série Beleza Então fica assim Paramos aqui Tá Paramos aqui E nós voltamos aí Na próxima Para poder mostrar O motor funcionando Vamos gravar um vídeo Mostrando o motor Funcionando Segue firme Tamo junto Curta Comente Compartilhe Saudações Aos membros Saudações Aos inscritos Saudações A galera do grupo Do WhatsApp Da Elétrica Chama de Fábrica A galera do Instagram Grande abraço E a galera do Facebook Da página Energia Elétrica T Hadi Vá specially Ó maybe Vá 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 Obrigado.